Olha aí pessoal, a gente está aqui em Araçaiaba da Serra Eu e o carboneiro aqui A gente veio conferir aqui o castelinho de Araçaiaba da Serra A gente veio ver se dá para fazer o que a gente pretende fazer E vamos nessa, vamos conferir lá Chega aí carboneiro A lama aí A lama aí Olha pessoal, aqui é onde a gente encontrou um pedacinho da Europa aqui no interior paulista Um pedaço da época medieval Então para a gente que gosta bastante disso, desses filmes de batalha tudo Então aqui é o castelo de Araçaiaba da Serra A gente vai dar uma entrada para dar uma conferida lá dentro Então chega aí A gente vai dar um pedaço da Serra A gente vai dar um pedaço da Serra Diretos da Serra A gente vai dar uma realidade A gente vai dar um pedaço da Serra Lógica da Serra A gente vai dar um pedaço da Serra Beleza pessoal, a gente chegou aqui no castelinho de Araçoeba da Serra Agora a gente vai dar uma entrada aí dentro Pra ver como que ela veio Vamos nessa Olha, pode filmar aí Olha, pode filmar aí In the sacred santuário The worries of faith perform God's to give power For they're conquesting Oh 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 The conquisting Oh 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 In the sacred santuário In the sacred santuário In the sacred santuário In the sacred santuário Oh 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 In the sacred santuário 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É uma oportunidade da gente que acha um castelo desse aqui, né? É uma coisa tão distante para a gente que está aqui no Brasil aqui, porque isso é visto na Europa, no Brasil. Isso aqui é uma coisa única, acho que a gente não vai encontrar tão cedo que a gente tem um castelo medieval, uma época mesmo dos castelos lá da Europa, e isso aqui era o dia para a gente fazer tudo o que a gente pretende aqui com o Brasil, né? Beleza, pessoal? Eu amaneço e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!